Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal pra você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito de como interpretar o seu Saturno. Muita gente fica meio perdido sem saber como interpretar Saturno. E realmente, gente, é muito difícil interpretar qualquer planeta no mapa e é um aprendizado que vem com o tempo. Tem que ter paciência, né? Não adianta você querer olhar um aspecto isolado de qualquer planeta que seja no seu mapa e você falar Ah, então me definiu assim. Eu tenho Sol em Virgem, então é só assim. Não, não existe isso na astrologia. Você tem que olhar vários detalhes. É claro que eu não vou ficar entrando aqui em detalhes mais específicos. Mas tem algumas informações que eu quero passar pra vocês. A primeira delas. Pegue seu mapa e veja se seu Saturno está em conjunção com sua Lua ou se você tem Lua em Capricórnio. Se você tiver uma dessas duas colocações, você tem um karma extra de Saturno em Câncer. Tá? Então você vai lá e assiste ao vídeo de Saturno em Câncer que ele também é pra você. Segundo passo. Olhe se seu Sol faz quadratura ou oposição a Saturno. Se fizer, você tem um karma extra de Saturno em Leão. Vai lá no vídeo de Saturno em Leão. Ele também é pra você. E terceiro passo. Bom, eu sinto informar pra vocês. Sim, você tem um karma extra de Saturno. Esse karma é a casa que tem cúspide em Capricórnio. A não ser que você tenha Saturno em Capricórnio na casa 10. E a cúspide da casa 10 esteja em Capricórnio. E você não tem um Saturno extra não. Mas fora isso, assim, a casa que você tem começando no signo de Capricórnio, você tem um karma extra ali. A cúspide da casa 1, por exemplo, é onde tá marcado ascendente, né? O nosso AC. Algumas pessoas possuem duas casas começando no signo de Capricórnio. Ela vai ter aqueles dois carros. Então, por exemplo, se você tem a casa 9 começando no signo de Capricórnio, você vai ter também Saturno na casa 9 e Saturno em Sagitário. Então, você vai ter que olhar os dois, tá? Lembrando que, bom, casa 1, Ares, casa 2, Touro, casa 3, Gêmeos, casa 4, Câncer, casa 5, Leão, casa 6, Virgem, casa 7, Libra, casa 8, Escorpião, casa 9, Sagitário, casa 10, Capricórnio, casa 11, Aquário e casa 12, Peixes, tá? Essas são as relações de casa. Sempre que você assistir ao Saturno de uma casa, assista também ao Saturno do signo daquela casa, o signo que originalmente é dono daquela casa, nessa ordem que eu falei pra vocês. Como que você vai analisar isso? Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, é... Ah, uma pessoa tem Saturno em Sagitário na casa 12, o ascendente dela em Sagitário. Então, a cúspide da casa 2 começa em Capricórnio e ela tem a Lua em Capricórnio. E o Sol dela tá em quadratura com Saturno. Pronto. Então, o que ela vai fazer? Saturno na casa 12, Peixes e 12. Saturno em Sagitário, assistiu Sagitário. Saturno na casa 2, vai assistir a casa 2 e a Touro. Mais Saturno em Câncer, por causa da Lua. Mais Saturno em Leão, por causa do Sol em quadratura. Ok? Então, você tem que pegar todas essas variáveis. Eu vou colocar tópicos pra vocês nesse vídeo, né? Vocês já estão vendo aí. Pra vocês poderem entender um pouquinho melhor como analisar. Claro que vai ter muita dúvida. E não é assim que a gente aprende, né? Rápido não é do nada, tá? Pegou todas essas características. Quer dizer, assistiu a todos os vídeos que são referentes ao seu Saturno. Você vai misturar. Pega a lição de cada um. Mistura com o que que tá acontecendo na sua vida. Pode juntar tudo. É igual um bolo mesmo. Junta, tá? Farinha, leite, ovo, chocolate, etc. Misturou pra fazer o bolo, né? Você também vai misturar esse tanto de característica pra você entender o seu Saturno. E ainda assim, não vai entender ele todo. Porque eu não tô falando de aspecto, né? Eu não tô falando de o que que tá conjunto a Saturno. O que que tá oposto a Saturno. O que que tá quadrando Saturno. E assim vai. Então, basicamente, é isso. É difícil? É. É complicado? É. Mas, né? A gente tá aqui porque é fácil. A gente tá aqui porque a gente quer aprender, né? Caso você queira fazer seu mapa astral comigo, entre em contato no astroanonimos.com. E eu gostaria de fazer um convite pra vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. E ajudem a divulgar muito pra manter o projeto que tá ficando muito legal. Eu vou trazer muita coisa pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu adorei. Um beijo enorme pra vocês.